Sejam muito bem-vindos a Classify Carros, agora eu vou apresentar para vocês essa novidade, um Nissan Kicks, versão SV 1.6 Flex, ano 2017, carro de único dono com 15.000 km. É a oportunidade para você ter uma SUV compacta, tecnologia japonesa completíssima, com DLR, que é luz em LED, faróis de neblina, detalhes cromados do para-choque. Como eu vou apresentar, são 15.000 km, realmente novíssima, pneus novos. Nós temos aqui, rodas Aero 17, com freios ABS, mais EVD. É uma oportunidade de você comprar um semi novo, um novo de verdade, diretamente com o proprietário, que esse veículo está vendo através do Direct. O acabamento dele é em tecido, nós estamos apresentando esse carro agora em um período noturno, então a imagem vai ficar um pouco mais escura. Mas você pode ver mais detalhes em nosso site também, que tem fotos dele. Temos aqui ajuste de altura, banco do motorista, ele aparece um bom acabamento, os bancos são bem ergonômicos. Um veículo novíssimo, como você pode ver nos detalhes do volante. Aqui nós temos o acabamento da porta em tecido e o material plástico, mas é um material bem refinado, bonito, com bom toque. Retrovisores elétricos, travamento central das portas, travamento central do vidro, vidros elétricos automatizados em todos eles. Ele tem airbag duplo, central multimídia, volante multifuncional com os comandos do som, piloto automático, atendimento do celular por voz, atendimento do celular também pelo volante. Veja o acabamento em detalhes, temos aqui a chave, que é uma chave de presença. A partida é start-stop, vou mostrar para você detalhes do acionamento, um carro muito bonito no painel. Aqui nós temos uma visão panorâmica do veículo, né, virtual. GPS também mostrando no painel, faixa música que está tocando no painel. Como disse, apenas 15 mil quilômetros, recém-revisado, único dono, um carro impecável. Temos aqui a central multimídia, com GPS, Bluetooth, acionamento noturno, que dá para escurecer também. Veja aqui, bem legal. Vamos aqui acionar a ré, para você ter uma dimensão de como funciona a câmera. Temos aqui a câmera de ré. Função do GPS. Função FM. E assim por diante. É uma SUV compacta, muito bonita. Temos aqui o ar-condicionado. Ele é digital também, não é dual-zone, é um ar comum, convencional. Mas é também, faz um painel muito bonito com acabamento aqui diferenciado. Câmbio automático. Temos aqui a entrada, na parte inferior, a entrada B2 e também USB. Outra tomada de 12 volts. Temos uma lá na frente também. Vamos mostrar mais detalhes da parte traseira. Essa Nissan Kicks está à venda através do Direct. Você pode negociar diretamente com o proprietário. É só acessar o nosso site, você-de-carro.com, ver mais fotos. E o contato do proprietário, onde é a sua proposta, para receber mais informações. Dá para verificar que ela oferece um bom espaço interno também, na parte traseira. Acomoda muito bem pessoas de até 1,80m. O acabamento traseiro também com vidros elétricos nas portas. Acesse agora o nosso site, você-de-carro.com. Confira mais detalhes, a foto do veículo e também envie sua proposta. Você vai falar diretamente com o proprietário do veículo. E você pergunta, e se tiver um carro na troca ou precisar financiamento? Nós fazemos diretamente aqui pela loja. No nosso site você também tem a descrição do porta-malas, a quantidade. Mas é um amplo porta-malas. Ele recebe um bom volume. Temos aqui o sensor de estacionamento. A câmera de ré que fica na tampa traseira. É isso aí. Esse é um Nissan Kicks. Ano 2017, versão SV 1.6 Flex. Com câmbio automático. Que está à venda aqui na Classific Carros. Nossa loja é em Campinas, na rua Caridão Flores, 410, no Guanabara. O telefone é o 19-3243-6665. O site você-de-carro.com. Não perca a oportunidade, envia sua proposta e faça o melhor negócio. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo a melhor coisa.